Estava eu aqui pensando, eu tenho que gravar esse vídeo. No dia 4 de julho desse ano de 2023, foi uma data assim, muito emblemática na minha vida pessoal. Eu completei 30 anos de conversão servindo ao Senhor Jesus. Lembro perfeitamente quando eu tinha 12 anos, quando eu fui chamado para ser filho de Deus, para ser uma testemunha, para ser um homem de Deus. Lembro perfeitamente no dia 4 de julho, eu tinha 13 anos, quando eu desci as águas e ali comecei a entender o propósito da vida. E nesse ano de 2023, completei exatamente 30 anos de conversão, interruptas, servindo a Deus de uma forma verdadeira, de uma forma inteira, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Deus de uma forma tão pessoal, servindo de uma forma tão simples, de uma forma tão maravilhosa. lembro eu quando fui desafiado a ser um porteiro, ser um ajudante ali na igreja, ainda na minha adolescente. ajudando as pessoas a entrarem, a sentarem, a estacionar os carros. Lembro eu quando eu fui chamado para fazer parte do pessoal da limpeza, limpar os bancos, limpar ali o chão, limpar o banheiro, ajudar na limpeza, eu fazia isso aí com muito amor, com muito amor. De repente, eu me vi já fazendo evangelismo, dentro dos ônibus, nas feiras, batendo em porta em porta, anunciando o evangelho. Isso na minha adolescência. Depois eu me vi fazendo parte do louvor, cantando, glorificando. De repente, eu me vi, isso mesmo, eu me vi pregando, já para os jovens, isso com 17 anos, já fazia parte da equipe de jovens. E com 18 anos, eu recebi uma das maiores responsabilidades, um convite para ser líder de jovens. E fui ali liderar aquela juventude. Uau, foi tempos, assim, fantástico. Isso eu estou falando na década de 90. Algo fantástico estava acontecendo nas igrejas, batismo com espírito, batismo com fogo, falando em novas línguas. Lembro eu também que tinha um fenômeno do sopro, as pessoas caírem, Benihim, lotando aí estádios. Quem não leu o livro Bom Dia, Espírito Santo? Tive a oportunidade de ver milagres, miturações em ouro nos seus dentes. Participei de tudo isso de uma forma, assim, muito feliz, muito alegre. Participei desses eventos pentecostais. Participei desses eventos. Vi várias vezes, não foi uma nem duas, paralíticos levantando das suas cadeiras, pulando, dando glória a Deus. Coisa fantástica que ali, em Atos, Pedro teve a oportunidade com João. O que eu tenho, eu te ofereço. Não é ouro, nem é prata, mas levantes em nome de Jesus. Eu vi isso com os meus olhos, contemplando a glória de Deus. Esses 30 anos de conversão, interruptas. Eu não lembro, não lembro de ter faltado um culto durante esses 30 anos, culto de domingo. Não recordo. Não recordo. Não recordo. E com nada, com sacrifício, e sim com prazer, com amor, com gratidão no meu coração. Logo após, eu casei com uma mulher, inclusive, era líder também de louvor, onde hoje nós construímos uma família fantástica. Nós temos duas filhas, que a Raquel, não é por acaso que chama Raquel, tem uma história fantástica. Hoje, com 21 anos, minha Raquel, linda e maravilhosa, primogênita. Minha segunda filha, que é a Rebeca, que não tem esse nome por acaso, hoje já com seus 16 anos. E eu pude, nesse último domingo, celebrar em um culto com a nossa igreja, do qual eu tenho o privilégio, a honra, a humildade, a gratidão de ser pastor, de ter um rebanho. Quando eu fui consagrado, há vários anos, a pastor, Deus tinha confiado ali no meu coração, esse coração grato de servir a Deus com amor, com graça, com paixão, com coração entregue. E esses 30 anos, eu tinha que compartilhar com você, que me segue, que me conhece, que sabe quem eu sou. Muitos, eu nunca usei dessa plataforma de falar assim, eu sou pastor. Porque Deus já tinha me dado essa vocação já há muitos anos. Hoje, gosto muito, muito, da área reformada. Sou leitor, sou estudioso, de uma forma teológica, de calvino. Muitos me falam, professor, eu sou calvinista. Sim, me considero calvinista. Gosto dessa linha. Sou um amante. Tenho aí tido a oportunidade de ministrar em vários lugares, em vários lugares mesmo. Coisas fantásticas. Quem me acompanha no Instagram da Portaria Brasil, às vezes fica assim, o senhor está nessa igreja, o senhor está naquela outra igreja, onde o senhor congrega. Eu faço parte de um ministério chamado Sal da Terra, depois você procura. Sal da Terra, coisa fantástica, linda. O ministério do qual a gente está ali há uns 15 anos, a metade desses 30 servindo ali. Onde a nossa igreja fica em Goiânia, para ser mais exata, em Aparecida de Goiânia. Deus nos dá a oportunidade de servir a Deus. Como é bom servir a Deus. Como é bom e agradável ajudar pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Isso é tremendo. Isso é lindo. Isso não tem preço, meu irmão. E tudo com muito amor. Acompanhar famílias. Tirar pessoas do lamaçal, das drogas, do assédio, da violência. Extruir, na verdade. Tem um texto que eu amo de coração, que é Isaías 61, 7. Em lugar da sua vergonha, eu, Deus, te darei a dupla honra. E Deus tem me dado honra por onde eu tenho andado. Deus me presenteou com a vertical treinamentos. Eu orava. Senhor, aqui nas empresas onde eu trabalho, eu sirvo o Senhor, eu falo com pessoas, mas eu quero algo assim para ser transformador de pessoas. E Deus nos presenteou a vertical treinamentos. Nos deu até esse nome. Esse nome não é por acaso. Vertical é algo que olha para cima, olha para o alto, aponta para o céu. Tudo aquilo que será ligado aqui na terra, será ligado lá no céu. Foi através desse texto que Deus nos deu a vertical treinamentos. Já teve pessoas que tentou nos defamar, já tentou nos apontar. Nunca usei o nome de nenhum outro profissional. Nenhum. Zero. Nunca usei esse canal que eu falo aqui com mais de 180. Nós já estamos chegando a 190 mil pessoas. Esse crescimento desse nosso canal, as pessoas imaginam que é pela minha competência. Não é, meu irmão. Porque eu não tenho essa competência toda. É pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu recebo mensagens aqui, nosso WhatsApp da vertical treinamentos. Eu recebo aqui, deixa eu colocar mais escuro aqui, fica mais fácil de ver. Eu peguei aqui de supetão. Eu recebo, isso aqui é da escola. Eu recebo mensagem todos os dias. Dezenas e dezenas e dezenas de pessoas querendo falar com a gente. Dezenas, 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 dezenas. E atendo cada um com muito amor, com muito carinho. E muitos assustam. Falo assim, mas é o senhor professor? Eu pensei que era a sua equipe. Sim. Eu tenho uma equipe hoje aqui na vertical treinamentos com mais de 23 profissionais. 23 são os nossos colaboradores, que a gente emprega de forma direta. E de forma indireta tem mais ou menos aí mais uns 30. Estou falando fisicamente, porque nos cursos online nós temos duas agências, duas agências que nos gerenciam, que são aí mais ou menos aí umas seis pessoas diretamente nessas agências, além dos indiretos. Quando a gente faz os lançamentos, etc. Mas eu gostaria muito de compartilhar isso aí. São 30 anos. Irmão, a maioria das pessoas que a gente vai falar do evangelho já teve contato com o evangelho. E hoje se encontra afastado. E o tempo, ele é muito rápido. Muito rápido. Esses dias você estava brincando descalço na rua. Sem preocupação de boletos ou de responsabilidade. Hoje você é um adulto. E adulto tem que assumir as suas responsabilidades. E a vida nos coloca responsabilidade todos os dias, mesmo que você não queira. Mas a responsabilidade corre atrás de você. E se essa responsabilidade, ela corre atrás de você, eu faço um apelo, literalmente, que assuma a responsabilidade de ser um cristão bíblico e não religioso. E não dentro de uma crença que eu falo com Deus e Deus me ouve. Não. Não é dentro dessa perspectiva. O evangelho, ele é muito mais do que isso. E a palavra, que é nosso manual de fé e prática, que é a Bíblia, ela nos convida a congregar, a servir, a ser ali um canal de bênção. E que você procure uma igreja bíblica mais próxima de você. Se arrependa dos seus pecados, abrace a sua família, abrace seus filhos, abrace seu esposo, abrace a sua esposa, abrace sua mãe, peça perdão do qual tem incomodado e desviado você de maus dos caminhos, tem desviado do bom caminho. E eu peço assim que você se arrepende hoje, porque o tempo ele é curto. Quantas pessoas que você tem visto indo para o cemitério, quantas se foram sem ter essa oportunidade, se você hoje está vivo e está respirando, porque Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito ele é grande, porque o nosso Deus é grande. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já falou no seu coração muitas e muitas vezes. E você até se sensibilizou, até quis, até deu vontade, até falou que iria mudar, mas não teve ação prática. E que essa ação prática seja a partir de agora, nesse exato momento. Eu declaro graça sobre a sua vida, declaro vida, virtude sobre você, transformação. Em Deuteronômio 28, depois você leia lá todo o texto, mas existem 14 versículos e entre esses 14 versículos que fala sobre bênção, entre esses versículos tem um ali que diz que as bênçãos, uma vez você sendo obediente, respeitando os princípios, você não irá mais correr atrás de bênçãos, mas as bênçãos irão correr atrás de você. Uau! Uau! que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Um forte abraço e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você. Quem já percebeu todos os meus vídeos sabe que eu finalizo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém! Deus abençoe.